Fala torcedor ao viver de tudo bem? Foi confirmado agora, ele conseguiu. Crack é comunicado sobre mais um título na carreira e agita a torcida do Palmeiras. Mas antes, se você é novo por aqui eu peço que já se inscreva no canal para não perder as últimas notícias do nosso verdão e ser informado em primeira mão. No próximo domingo dia 19, às 16 horas, o Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Paulista, em confronto válido pelas semifinais do Paulistão. O Alviverde Paulista irá enfrentar o Ituano no Allianz Parque e se vencer disputará sua quarta final do torneio estadual pela quarta vez seguida. A outra vaga para a final será decidida entre Red Bull Bragantino e Água Santa. O Palmeiras, em 13 jogos até aqui, segue invicto na competição. São nove vitórias e quatro empates no torneio estadual. E quem vem sendo responsável por isso é o goleiro Everton. O arqueiro foi fundamental no último sábado dia 19 na vitória por 1 a 0. diante do São Bernardo. Quando a partida estava empatada em 0 a 0, o goleiro evitou que o time do ABC abrisse o marcador. O profissional também fez grandes defesas em outros jogos do time de Abel Ferreira nesta temporada. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para o YouTube e continuar divulgando essas informações para você. Continuando, e a recompensa dos últimos anos do arqueiro chegou na manhã desta quarta-feira dia 15. O Everton foi eleito pelo Eu País o melhor goleiro da América do Sul. O atleta superou até o argentino campeão do mundo Emiliano Martínez, que brilhou na última Copa do Mundo, na qual a Argentina se consagrou campeã em cima da França, com o profissional sendo peça-chave na campanha do título. Esse foi o terceiro ano seguido que o goleiro recebeu o prêmio mais cobiçado entre os arqueiros da América do Sul. O Everton já tinha levado o título para casa em 2020 e 2021. O profissional tem a chance de continuar conquistando esse prêmio. Isso porque o profissional terá mais uma Libertadores para disputar e deve iniciar mais um ciclo entre os selecionáveis da seleção brasileira. E aí torcedor palmeirense, na sua opinião o Everton é o melhor goleiro da América do Sul, sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.